Música 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 É assim que misturamos Misturamos É assim que misturamos Olha! Os flores de laranja Música É assim que misturamos 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 É assim que misturamos Amamos os flores de verde Música Música É assim que misturamos 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 É assim que misturamos Música 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 É assim que misturamos, misturamos, misturamos É assim que misturamos, mais um, o smoothie amarelo Eu amo muito o smoothie Mamãe a cozinhar, prepara cenourinhas Querem provar, são bem gostosinhas Não, 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 não queremos isso Não, 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 queremos outra coisa Mamãe a cozinhar, prepara cenourinhas Querem provar, são bem gostosinhas Não, 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 não queremos isso Não, 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 queremos outra coisa Vamos lá, escolham verduras gostosas Talvez encontrem uma que seja preferida Sim, 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 isso é muito bom Sim, 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 é gostoso mesmo Querem mais verduras, nosso prato sim Acham que verduras, são bem gostosinhas Sim, 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 queremos isso sim Sim, 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 verduras são muito boas Sim, 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 amamos verdurinhas Sim, 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 verduras deliciosas Um, dois, coque fazer Três, quatro, medir num copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Hum, panquecas gostosas Com bananas e chocolate Hum, um, dois, coque fazer Hum, um, dois, coque fazer Hum, três, quatro, medir num copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, dez, outra vez Mirtilo, por favor Nham, nham Um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, dez, outra vez Mais panquecas! Essas são para a mamãe Nham, nham Únibus, carros e caminhões Conte conosco Um e dois Carros De polícia azul Únibus Escolar amarelo Dois Ónibus, carros e caminhões Conte conosco Três e quatro Carro De bombeiro vermelho Carrinho Pecano e roxo Ónibus, carros e caminhões Volte conosco Cinco e seis Caminhão Laranja Cinco Carro De sorvete e rosa Seis Viva! Ónibus, carros e caminhões Quando é hora de comer Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro a tim Ou quando eu tosso Eu lavo as mãos Lavo, 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 lavo Lavo as mãos Com muito sabão Que diversão Esfrego, esfrego, esfrego as mãos Um, dois, três Tudo pronto Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro a tim Ou quando eu tosso Eu lavo as mãos Lavo, lavo, lavo Lavo as mãos Com muito sabão Que diversão Esfrego, esfrego, esfrego as mãos Um, dois, três Tudo pronto Um, dois, três Tudo pronto Gosto de comer 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 Maçãs e bananas Gosto de comer 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 Maçãs e bananas Agora vamos tentar com a letra A Gosto de cama Comer 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 Maçãs e bananas Gosto de cama Comer 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 Maçãs e bananas Agora com a letra E Gosto de Comer 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 Misses e Benines E com a letra I E com a letra I Gosto de quimi 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 Misses e Benines Gosto de Gosto de quimi 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 Misses e Benines Agora com a letra O Gosto de comer 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 Misses e Benines E com a letra I Gosto de comer 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 Misses e Benines Gosto de comer Gosto de comer 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 Misses e Benines Muito bem pessoal! Gosto de comer 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 Maçãs e bananas Gosto de comer 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 Maçãs e bananas Comer Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sabe quais elas são Cores do arco-íris Vamos cantá-las de novo Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Cores do arco-íris Sim, são muito lindas Cores do arco-íris Você já sabe todas Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo E rosa fazem o arco-íris Bata um bolo, bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo Sem o padeiro Agora vamos decorar Bata um bolo, bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo Sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Biscoitos de Natal saindo já do forno Vamos agora os decorar Biscoitos natalinos no formato de pinheiro Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão gostosos Tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Sorvete, 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 difícil de fazer Servindo com toda sobremesa de Natal Eu amo sorvete, é tão gostoso Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Tão gostosos, tão divertidos Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Fazendo sobremesas de Natal Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Eu amo delícias de inverno Biscoitos, bolinhos e sorvete natalinos Feliz dias de inverno Minha gosta de biscoitos e de tortas também Boneco de biscoito pra comer Enfeitado com glacê Marcos gosta de panqueca Ele adora mil que sempre Sovete no libero é tão bom E bolinhos de montão Oh, minha mamãe Eu amo as delícias de inverno Oh, minha mamãe Delícias de inverno O vovô faz sua sopinha Saudável e quentinha Com legumes deliciosos No inverno é tão gostoso Oscar gosta de comer Maçã, banana e uva também A laranja faz sua sopinha Ele come frutas pra crescer Oh, minha mamãe Eu amo as delícias de inverno Oh, minha mamãe Delícias de inverno Datou Joia Uh-bla Babico Galera сов есть um Thomas Uva Estoy en